Não venhas tarde E o que me pedes baixinho Não venhas tarde E eu peço a Deus que no fim Teu coração ainda guarde Um pouco de amor por mim Tu sabes bem Que eu vou para outra mulher Que ela me prende também Que eu só faço o que ela quer Tu estás sentindo Que eu te minto e sou cobarde Mas sabes dizer sorrindo Meu amor Não venhas tarde Não venhas tarde Dizes-me tu sem azedume Quando o teu coração arde Na fogueira do ciúme Não venhas tarde Dizes-me tu da janela E eu venho sempre mais tarde Porque não sei fugir dela Tu sabes bem Que eu vou para outra mulher Que ela me prende também Que eu só faço o que ela quer Sem alegria Sem alegria Eu confesso Tenho medo Que tu me digas um dia Meu amor Não venhas cedo Por ilunia Pois nunca sei aonde vais Que eu chegue cedo algum dia E seja tarde demais Não venhas cedo Não venhas cedo